Música Lá, lá iê, lá iá Lá, lá iê, lá iá Amanheceu lá na minha quebrada E eu não vi meus parceiros Aonde eu sei que termina o seu É o meu começo A vida é bruta e na madrugada Senti uma dor no peito Comecei a suar frio E me enxergar direito Não pode ser Não pode ser Não pode ser Lá, lá iê, lá iá Não pode ser Não pode ser Não pode ser Não pode ser Senhor Abençoa minha quebrada Abençoa meus parceiros Abençoa minha família Minhas duas princesas Ana Beatriz e Celina E fé em Deus que ele é justo Amanheceu Amanheceu lá na minha quebrada E eu não vi meus parceiros Foi foda Aonde eu sei que termina o seu É o meu começo É o meu começo A vida é bruta e na madrugada Senti uma dor no peito Amanheceu Comecei a suar frio E me enxergar direito Não pode ser Não pode ser Não pode ser Lá Não pode ser Lá 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 Lá